Na região de Manhã Sul, ainda falando sobre isso, caminhoneiros também fecharam trechos de rodovias na madrugada, conforme mostra o vídeo aí, ó. Esses vídeos compartilhados nas redes sociais. Enquanto a Gisele falava ali, né, Jarão, a gente via um tanto de pessoas com o celular na mão. E é o cinegrafista da modernidade, né? O repórter cinematográfico, né? O jornalista da modernidade é isso aí, o telespectador chamado de prosumer. Ele é prosumidor, né? Ele consome o conteúdo e também gera conteúdo. Razão pela qual estou falando isso, porque essas imagens são imagens de cinegrafistas da rede social, né? É, aí, ó. Mostro nos locais interditados, né, na parte da manhã, carros de passeio e ônibus estão passando nas BR-262 e 116 em realeza. Há relatos de caminhões de empresas que retornaram para as sedes e estão esperando o término dos protestos, né? É mais uma questão de garantia, de segurança, né? Cada empresa tem a sua autonomia para decidir isso. Já pessoas de outras cidades da região desistiram de consultas médicas em Manhoaçu e outras atividades na cidade com receio do bloqueio aí da rodovia, né? A imagem da turma da rede social chamada de prosumidores, né? É.